Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e hoje vamos falar sobre uma importante iniciativa da Embrapa Pesca e Aquicultura, que acaba de colocar em funcionamento o primeiro banco ativo de germoplasma de peixes nativos aqui do Brasil, direcionado especificamente para dar suporte à atividade aquícola. O nosso entrevistado é o pesquisador da Embrapa, Eduardo Varela, que conversa com a gente agora via Skype. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Aquicultura. Olá, Amanda, olá telespectadores, obrigado pela oportunidade de estar conversando um pouco com vocês sobre os trabalhos da Embrapa Pesca e Cultura nesse assunto de conservação de recursos aquáticos. Um trabalho bem importante, né, Eduardo? Ainda mais agora, com a inauguração desse banco ativo de germoplasma em Palmas. Eu queria que você contasse para a gente o que é um banco ativo de germoplasma e como é que ele funciona? Bem, assim, uma questão importante, fundamental, o banco ativo de germoplasma, que foi inaugurado na Embrapa Pesca e Aquicultura, é uma estrutura física, uma série de instalações bastante modernas para poder armazenar coleções de peixes nativos de interesse para a agricultura. Esses peixes, eles se constituem de um material genético de alto valor biológico, animais que foram recrutados em diferentes origens geográficas e ambientes. O banco ativo de germoplasma são animais vivos e são utilizados como matéria-prima para programas de pesquisa, visando o desenvolvimento de tecnologias e inovação, isso tudo para o setor produtivo. E como é que essa estrutura do BAG, Eduardo, além dos tanques, são dezenas de tanques, eu queria que você contasse para a gente como é que é composta essa estrutura do BAG. Basicamente, a gente tem uma instalação, é bem peculiar, é um pouco diferente de um campo experimental de produção de peixes, são viveiros que são apropriados para manutenção de animais adultos, reprodutores, então a gente tem aí aproximadamente 27 viveiros padronizados para manutenção de diferentes espécies, tá? Nós também temos viveiros que são adequados para esse sistema de quarentena, é uma palavra bastante utilizada hoje em dia, quarentena, os animais chegam de diferentes origens, eles são monitorados clinicamente para evitar que aconteça, por exemplo, contaminações cruzadas, parasitosas, então existem esses viveiros de quarentena, e também tem viveiros que são para a questão do próprio abastecimento, né? Para que esses viveiros recebam uma água com altíssima qualidade, e por último, um viveiro que faz o tratamento dos efluentes, né? Da água que sai desse sistema de viveiros, a gente vai fazer um tratamento dessa água e evitar qualquer tipo de impacto ambiental dessa água de abastecimento. Então, quer dizer, toda uma estrutura que garanta, de fato, a conservação das espécies, né? E essa estrutura, ela foi montada com base nos estudos da Embrapa, como é que é feito isso, assim, a escolha e a montagem, o porquê de cada um desses espaços? Bom, a gente já está aqui há bastante tempo, há mais de 10 anos, né, em Embrapa, e a gente tinha uma estrutura, a princípio, um pouco distante da cidade, e algumas áreas que eram apropriadas e outras não estão apropriadas para a instalação de viveiros, né? Então, viveiros escavados. E aí, a equipe técnica, a Embrapa tem uma equipe técnica bastante diversificada, o pessoal da engenharia quícola, o pessoal que cuida da parte também de legislação ambiental, então tem toda uma equipe técnica que usou dessa criatividade científica para poder buscar, através de laudos, né, projetos técnicos, a melhor área, o melhor espaço para manutenção, para formação desses viveiros, né? Nós contratamos uma empresa que é especializada em engenharia quícola para a construção desses viveiros, foram muitos anos de trabalho, e agora, recentemente, essa estrutura está pronta, em funcionamento, nós estamos numa etapa agora de recrutamento desses animais, que ao longo do tempo a gente começou a buscar, a capitalizar para a Embrapa Pesca Cultura, junto com parceiros, e além disso a gente buscou animais que vêm de ambiente silvestre, né? E nesse momento a gente está agora fazendo o que a gente chama de nucleação, onde a gente está agregando esses animais nessa estrutura, fazendo agora só alguns ajustinhos para ter futuramente aí uma inauguração presencial, mas é um trabalho bastante complexo, além dessa manutenção dos animais, a gente faz bastante coisa, a gente usa o banco de germoplasma como um refratário, né, para várias, várias aplicações, que é, como eu falei, na área de base para projetos de pesquisa, que a gente pode falar um pouco mais de detalhes na sequência, mas também tem algumas aplicações fundamentais relacionadas com estratégias nacionais para a conservação da biodiversidade, dos recursos naturais, aquáticos, né, especialmente esses animais que são economicamente importantes, os peixes economicamente importantes, tá? Tem também uma questão fundamental, que é a conservação desses recursos aquáticos para garantir aí uma proteção contra a perda da diversidade genética dessas espécies, além disso, uma questão que é muito importante, que é para garantir a segurança alimentar das gerações futuras, então, assim, a gente tem uma projeção de montagem desse banco de germoplasma, uma visão estratégica para pensar para o futuro também, visando a segurança alimentar das populações brasileiras que fazem o consumo de pescado, né, Então, tem bastante coisa relacionada, né, a essa formação desse banco de germoplasma, é um grande marco, né, para a Embrapa e para a pesquisa agropecuária brasileira. Ah, com certeza, aí você falou em recrutamento dos animais, nessa etapa que vocês estão, eu queria que vocês me contassem quais são as espécies que serão conservadas aí no BAG? Sim, falando do banco ativo de germoplasma, né, que são os animais vivos, né, que a gente faz a manutenção desse material genético, a gente começou um trabalho, né, de recrutamento, de avaliação dessa biodiversidade, especialmente na região norte, né, mas também trabalhamos nas regiões ali do Mato Grosso, para conseguir conhecer um pouco dessa biodiversidade e otimizar o processo de captação desses animais, que é algo realmente muito complexo. Além disso, nós fizemos, dessas coletas que nós fizemos em ambientes silvestres, nós também fizemos parcerias com o próprio setor produtivo, que já tem material genético inicialmente já trabalhado, no processo inicial de domesticação, então, isso acaba conferindo uma certa vantagem, né, esse apoio desses produtores que a gente considera como guardiões da biodiversidade aquícola no Brasil, né, então, assim, é um trabalho que surgiu aí desde 2011, 2012, e agora, com essa estrutura física montada, nós vamos começar a intensificar esse processo de recrutamento, de captação desses animais, tá, falando um pouco das espécies, a gente tem priorizado algumas espécies, né, no que tange à questão dos animais vivos, nós buscamos trabalhar com as espécies de maior impacto econômico, aquelas que afetam e afetarão diretamente no consumo, né, dessa proteína animal, a primeira espécie, assim, é a segunda espécie mais produzida no Brasil, que é uma espécie nativa, é o tambaqui, tá, que o pessoal costuma falar que é um peixe redondo, né, são os peixes redondos, né, então a gente priorizou o tambaqui como formação desse banco de hemoplasma, nós temos também o pirarucu, que é considerado uma espécie emblemática, bastante famosa, o pessoal costuma chamá-lo de o gigante da Amazônia, né, tem muitas características bem interessantes para a agricultura, chama bastante atenção, e sobretudo na questão desse nicho da alta gastronomia, mas também é bastante consumido na região amazônica, pelos ribeirinhos, pelas comunidades locais, pelos próprios, pelas próprias capitais ali da região norte, e essas espécies estão se expandindo, elas estão cada vez mais se popularizando no Nordeste, no Sudeste, e a gente tem priorizado essas espécies. Por último, assim, a gente também tem agregado a caranha, que é uma espécie também prima, né, do tambaqui, que é a espécie redonda, que ela é produzida usando tecnologias de hibridização associada com o tambaqui. E como ela é bastante produzida, o uso dela tem um certo impacto na cadeia produtiva nacional, a gente também tem priorizado a caranha. Agora, assim, essa é a questão da parte do banco ativo, né, mas a Embrapa também, tradicionalmente, tem o banco genético, que é um banco que trabalha com os germoplasmas dos principais produtos agropecuários do Brasil, né, muitas sementes, tem um grande destaque no mundo, né, muitos animais, micro-organismos, e aí, recentemente, as espécies aquáticas, elas foram pulgadas, né, nesse banco genético. E o que é que acontece? É uma conservação a longo prazo, né, diferente da estratégia do banco ativo. O banco genético, ele prioriza a conservação de sêmen, dos animais, no caso da conservação dos animais domésticos, né, a conservação do próprio sangue, do DNA. Então, essa estratégia é adotada também pela Embrapa, foi recentemente incorporada à questão dos recursos genéticos aquáticos, tá, e isso é pensando realmente em futuro para a conservação desses recursos para as próximas gerações, tá, e tem, assim, uma aplicação muito importante, que é propriamente da segurança nacional, dessa biodiversidade brasileira, que a gente precisa conservar e trabalhar. É um trabalho bem amplo, né, você falou aí do banco genético, que é o assunto da nossa entrevista aqui também, mas eu queria deixar para a gente falar disso daqui a um pouquinho. Eu queria que você voltasse aí no banco ativo, que são essas três espécies, né, o tambaqui, o pirarucu e a caranha. Queria que você falasse um pouco mais dessas espécies, que eu fiquei curiosa, são três espécies amazônicas, então, é isso, que serão conservadas? Isso, são três espécies amazônicas, né, tem o tambaqui, que é da bacia do Amazonas, a caranha, que já acontece na bacia do Araguaia-Tocantins, a bacia amazônica, e, ao mesmo tempo, o pirarucu também, é uma espécie que é encontrada tanto na bacia, nos rios, né, do sistema Araguaia-Tocantins, e também na bacia amazônica, né. São peixes de distribuição ampla na região norte, bastante utilizados, sempre foi bastante utilizado na pesca extrativa, e chamou atenção há um tempo para a produção em cativeiro, né, dadas as suas características ou técnicas de rusticidade, se adaptam muito, essas espécies, elas se adaptam muito bem ao ambiente produtivo, né, elas têm um destaque importante no ganho de peso, de crescimento, da qualidade nutricional também da carne, tá, também existem algumas facilidades, no caso dos peixes redondos, para reprodução, isso falicilita muito, o uso que utiliza-se muito é técnica de reprodução artificial para, no caso da caranha, ir para o tambaqui. No caso do pirarucu, é algo que tem representado algum desafio há algum tempo atrás, essa questão da reprodução, mas recentemente, com o uso intensivo, o interesse para colocar esse peixe na cadeia produtiva do pescado, essa reprodução já tem acontecido com uma certa facilidade, não em escala industrial, né, mas tem acontecido já em várias regiões do Brasil, a reprodução dessa espécie, em formato de reprodução natural, né, mas também em sistemas artificiais ali, em viveiros, escavados, então, cada vez mais, assim, a gente tem, por meio de vários projetos e avanços de pesquisa, colocado essas informações para o setor produtivo, para tentar facilitar a expansão dessa produção, dessa criação, dessas três espécies, e a gente está bem, assim, otimista que no futuro breve a gente vai estar dando aí saltos, né, de produtividade bastante significativos para essas espécies nativas, né, que a gente considera, assim, como uma joia brasileira, apesar deles acontecerem em outros países, né, no Peru, na Bolívia e tudo mais, a gente considera essas espécies como uma joia brasileira, né, a ser lapidada e ser colocada isso no setor produtivo e que cada vez mais o consumidor, né, de pescado, reconheça esse produto brasileiro, genuinamente brasileiro. Eduardo, vocês imaginam esse reconhecimento não só no mercado interno, mas também pelo mercado externo? Você acha que são espécies, essas três espécies amazônicas, elas têm potencial, inclusive, inclusive para a exportação? Sem dúvida, tem mercados já bastante, são ansiosos para a recepção desses animais, né, a questão é que essa cadeia produtiva, ela precisa ser mais amadurecida para atingir, assim, de forma bastante significativa o mercado de exportação, mas pirarucu já é produzido em alguns países, por exemplo, no Peru e é exportado para os Estados Unidos, a própria China já recebe os peixes redondos que vêm aqui da América do Sul, outros países já estão produzindo pirarucu e esses peixes tambaqui e acaranha, então, assim, é um mercado que aceita bastante essas espécies, dado a questão das características zootécnicas até de qualidade de carne, qualidade nutricional, e aguarda-se bastante a questão do volume de produção, a estruturação da cadeia produtiva, e a formatação e um aprimoramento desses animais na indústria de beneficiamento e de processamento desses animais para o mercado de exportação. Muito bom. Agora, Eduardo, como você bem colocou anteriormente, em boa parte do mundo, o banco de germoplasma é tratado como uma questão de segurança nacional e considerado estratégico, inclusive, para garantir a segurança alimentar da população. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse intuito da Embrapa com a implantação desse sistema. Existe esse diálogo da Embrapa com outras entidades, como, por exemplo, com o Ministério da Agricultura, para que hajam mesmo iniciativas como essa, pensando nessa segurança alimentar da população? Sim, sem dúvida. A gente tem buscado trabalhar em bastante sincronia com o Ministério da Agricultura. A gente sempre tem trabalhado antigamente com o Ministério da Agricultura, para a gente ficar sempre antenado com o setor produtivo e com esse mercado de exportação, também com essa questão da segurança nacional. Para que a gente não dependa, o mais importante é que a gente não dependa de material genético importado. É o que acontece muito. O exemplo que eu posso dar aqui é o da carcinicultura, da produção de camarões no Nordeste e ali em Santa Catarina. é uma espécie que foi produzida, é produzida atualmente, expandiu-se muito a produção de camarão que é o vanamey em ambientes estuarinos e marinhos. Só que é um material genético que é exótico, é uma espécie que não ocorre naturalmente no Brasil. Então, se a gente quiser recorrer ao material genético para trabalhar a questão da conservação desse germoplasma, para levar isso para um programa de melhoramento genético, para caracterizar, desenvolver alguma característica importante, a gente tem que recorrer sempre ao material importado. Vou dizer também a mesma coisa para a tilápia. A gente depende de material importado se caso a gente quiser expandir ou desenvolver melhorias tecnológicas para a produção no Brasil. E aí, a questão das espécies nativas, a gente trata isso como segurança nacional porque outros países podem produzir, desenvolver germoplasma de pirarucu, de tambaqui e podem querer também exportar isso para o Brasil. Isso, de certa forma, tem um certo impacto um pouco negativo porque a espécie é nativa, nós temos muitas oportunidades, aqui está todo o reservatório genético, toda a biodiversidade dessas espécies disponíveis para o setor produtivo, bastando apenas a gente saber organizar essa estrutura, saber como utilizar essa biodiversidade da melhor maneira possível. Com certeza, e aí, nesse sentido, a Embrapa Pesca e Aquicultura tem desenvolvido um trabalho muito importante. Eduardo, nosso programa está quase chegando ao finzinho, mas eu queria que você encerrasse aí, contasse para a gente sobre esse trabalho que vocês têm feito na Embrapa com foco mesmo no setor aquícola. A gente usa o banco de hemoplasma, a ideia, para servir como um refratário, como matéria-prima para pesquisas para desenvolvimento de tecnologias, em parceria, obviamente, com o setor produtivo. Então, a gente tem um trabalho de formação de uma população base, uma população de ampla base genética, com uma variedade genética para o tambaqui, visando futuramente estabelecer um programa de melhoramento genético para o tambaqui. Essa é uma das estratégias. mas também nós temos outras estratégias de pesquisa para o desenvolvimento de biotecnologias. Biotecnologias, por exemplo, para produção de animais estéreis, para evitar a questão de escape e até uma forma de um mecanismo de proteção desse germoplasma. Nós temos também pesquisas relacionadas à reprodução artificial, à maioria da reprodução artificial do pirarucu e do tambaqui, especialmente para poder ter maior controle da reprodução para que a gente consiga reproduzir mais vezes no ano e colocar isso para o setor produtivo. Nós temos algumas pesquisas relacionadas também, por exemplo, a ferramentas, uso de ferramentas genômicas para a questão da identificação da pureza do tambaqui e da caranha, porque o que acontece no setor produtivo é muita mistura, então nós temos essas ferramentas que estão em desenvolvimento e já estão bastante disseminadas e está sendo divulgada no setor produtivo. Nós temos também algumas pesquisas relacionadas, por exemplo, à produção de lotes de um sexo apenas, no caso do tambaqui, que já se sabe através das nossas pesquisas da Embrapa e de outras instituições, de que o tambaqui, por exemplo, ele tem uma certa vantagem, a fêmea do tambaqui tem uma vantagem exotécnica sobre os machos. Então, se elas têm essa vantagem, a ideia é desenvolver tecnologias para produzir apenas lotes que sejam fêmeas e aí você acaba conferindo uma vantagem e aumentando a produtividade, direcionando a produção só para um tipo de sexo. E aí por aí vai, a gente tem iniciativas, pesquisas em andamento, a Embrapa não parou nessa pandemia, a Embrapa está em plena atividade, continuamos fazendo nossas pesquisas e envolvendo tecnologias sempre em consonância com o setor produtivo. Muito bom, está certo, Eduardo Varela, pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa e até a próxima. Obrigado pela oportunidade, até logo. E a você que nos acompanha aqui no canal Agromais, eu também agradeço pela audiência, pela companhia e continue com a gente acompanhando aqui essa programação voltada para agroinformação. Até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho